Aí, falou de putaria aqueles bagulho mais pra frente Falou de putaria, chamou homem Você, cacaralho, o nome da putaria Elas, elas, gosta de tacar Taca essa bunda, menda, menina Taca, taca essa bunda pra cá Taca essa bunda, menina Taca, taca essa bunda pra cá Puda pra cá Puta pra cá Taca essa bunda, menda, menina Taca, taca essa bunda pra cá Taca essa bunda, menina Tenta e relaxa Tenta e relaxa Tenta e relaxa Taca essa bunda menina, taca, taca essa bunda apagada Tente e relaxe, tente e relaxe Ritmada Taca, taca essa bunda apagada Tente e relaxe 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 Nem melhor nem pior, só um pouquinho mais ritmada Tá ligado, né? Só putaria pra elas Ei, balão de putaria Aqueles magos não vai pra frente Tu seca, caralho Homem da putaria